Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus looks durante uma semana Uma semana dentro de casa, com looks dentro de casa Eu já tô mais ou menos a um mês de quarentena, vai fazer um mês essa semana agora, dia 17 de abril Que no caso é meu aniversário, então esse vídeo vai pegar o meu aniversário também E durante todos esses dias eu passei por um processo assim, de que a primeira semana eu fiquei de pijama o dia todo Aí na segunda semana eu comecei já a me maquiar pra ficar em casa Aí na terceira semana, sei lá, eu dei meio que uma mudada, uma passada de tipo, tinha dias que eu passava muita maquiagem pra ficar em casa Tinha dias que eu ficava de pijama e de cara lavada E aí eu comecei a usar algumas roupas no final de semana, que eu achava que era assim, o momento que era o final de semana Então mesmo que se fosse pra assistir filme na sala e comer pizza dentro de casa, eu estava aqui me arrumando pra ficar em casa E aí eu comecei a perceber que não tem que ser assim, que eu estava me sentindo muito bem me arrumando e colocando as roupas que eu gosto Então eu resolvi fazer só uma semana aí de looks reais, que pra mim vai ser meio que um desafio de tirar o pijama todos os dias e me arrumar, me sentir bem Não que você precise se sentir bem tão arrumada, não, eu fiquei me sentindo bem vários dias que eu estava de pijama, super confortável Mas eu vim aqui compartilhar com vocês que também tudo bem a gente se arrumar em casa Porque se tá te fazendo bem, se tá te fazendo feliz, é isso que importa Eu acho que nos dias que eu tava me arrumando mais, eu tava me sentindo talvez assim, um pouco mais produtiva, sabe? Eu sei que tudo é um psicológico, mas se tá fazendo bem pro seu psicológico, se tá fazendo bem pra você, tudo bem, é isso que importa, não é mesmo? Então durante uma semana eu vou vir aqui compartilhar com vocês todos os looks que eu tô amando usar Pode ter dia que eu esteja afim de vestir o pijama e mostro aqui pra vocês que eu tô vestindo um pijama Pode ser e isso aqui é vida real, então vou ser looks reais durante uma semana E hoje é segunda-feira, vim aqui compartilhar com vocês o meu look de hoje, que na verdade é um look reaproveitado de ontem Ontem foi domingo de Páscoa e eu coloquei essa roupa E como eu só fiquei em casa com a minha família e com todo mundo que tá aqui todos os dias e tudo mais, não saí Só fiz aquele clássico se arrumar pra ficar na sala, que antigamente era só no Natal e hoje em dia tá sendo todos os finais de semana Esse look é um look que eu amo, que eu me sinto super confortável e um look que eu uso assim na minha vida normal, sabe? Eu uso todos os dias pra ir, não todos os dias pra ir trabalhar Gostaria de ir todos os dias trabalhar com ele, mas no caso não vou Mas eu vou quase todos os dias com essa blusa que eu tô, que é uma blusinha de gola alta Eu amo essa blusa, eu amo esse modelo de blusa Pra mim eu teria assim todos os tons e principalmente vários modelos pretos, porque eu amo blusa preta E essa aqui é a minha blusa coringa assim da vida, sabe? É a que eu mais amo de todas, disparada E é a que eu mais uso do meu armário também E esse macacãozinho aqui eu já mostrei pra vocês, eu acho, algumas vezes Já fiz vários looks com ele, que eu amo Look do dia 1 Ignorem aqui toda a bagunça que tá no meu quarto Mas vim mostrar pra vocês o primeiro look Que é com esse macacão Eu amo Eu tô me sentindo super confortável com ele Então resolvi ficar, tá? Aqui eu tô no espelho No meu quarto, não tem muitas opções de mostrar o look pra vocês Mas eu vou andar mostrar aqui nesse espelho Todos esses dias o look do dia E esse aqui é o meu primeiro look do dia Eu acho que assim, pega muito mais o meu quarto do que o look, né? Mas sei lá, dá uma ignorada aí no meu quarto E assim, gente Real aqui pra vocês Eu não vou mostrar nunca um calçado Porque eu sempre fico descalça todos os dias Então o look é só de cima Daqui pra cima Também não vai ter essa produção aqui todos os dias Que eu fiz babyliss pra gravar vídeo pra vocês Provavelmente durante a semana não vai ter Pode ser que na sexta-feira tenha Porque é sexta-feira o meu aniversário Então vai ter um look especial Aguarda até o final do vídeo aí pra vocês conseguirem ver Mas é isso Amando E eu tô super confortável com esse lookinho E hoje eu escolhi montar um look aqui pra vocês Que é um look que eu tava usando muito antes de começar a quarentena Todo final de semana pelo menos da minha vida Assim, normal eu tava usando E eu já tava com muita saudade de usar Então eu resolvi usar pra ficar em casa É um look que eu não usaria normalmente Pra ir pra trabalhar Pra ficar realmente durante a semana, sabe? Nunca apareceria aqui num look durante uma semana Pra trabalho, pra faculdade Porque é um short E normalmente eu não uso short pra ir trabalhar E o short é uma tendência Que já dá tendência aí há meses E eu tô amando essa tendência há meses Seja pra calça, pra saia, pra short E nesse caso aqui eu tô usando um short de couro Ele é um pouquinho mais larguinho na perna E mais apertadinho na cintura com o elástico E aí você dá uma amarração assim na cintura E ele fica mais franzidinho na cintura E um pouquinho mais larguinho embaixo Eu já publiquei pra vocês lá no Instagram Uma foto com esse short Só que com bota Super produzida Saindo à noite E é isso Eu tô muito feliz Tô muito animada com o meu look de hoje Eu acho que me deu um up assim Diferente, sabe? Eu tô de TPM Então todas essas coisas acontecendo Mais TPM É mais motivo pra você Às vezes ficar pra baixo Então tá me arrumando direito Assim todos esses dias Como se eu fosse realmente sair Ou qualquer coisa assim Pra me sentir melhor Tá me ajudando muito Então eu espero que esteja ajudando vocês aí o vídeo também Hoje é quarta-feira Terceiro dia de looks Todos os dias aqui pra vocês E eu confesso pra vocês Que hoje foi um dia assim Difícil Pra esse meu pequeno desafio De me arrumar todos os dias Dentro de casa Confesso pra vocês Que teve assim Alguns empecilhos No meio do caminho Hoje foi o primeiro dia da semana Que eu treinei de manhã Então sempre fica muito mais corrido Todos os meus dias E eu tava com muita preguiça De treinar E também tem o detalhe Do meu cabelo Que ele está natural Só que ele tá natural Bagunçado Pós malhar Pós não quero fazer nada Então eu não fiz nada No meu cabelo Eu estou com o cabelo Todo bagunçado Esse é o primeiro ponto Ignora essa parte Porque eu não arrumei E aí Tá muito calor Assim Tá muito calor Eu fiquei com aquela vontade De colocar um pijaminha tranquilo Uma camisetinha Assim Alguma coisa Bem good vibes E o terceiro ponto É que eu estou com muita preguiça Hoje é quarta-feira E eu estou com muita preguiça Eu escolhi duas peças Que eu amo Que eu considero que são assim Duas peças chaves Duas peças que fazem Muita importância no look Chamam muita atenção no look E eu amo combinar Elas duas juntas Sabe Esse look eu já usei ele Assim da forma que eu estou usando Várias vezes Em várias ocasiões Muito especiais da vida E ao mesmo tempo Eu uso muito essa calça Para ocasiões Que eu quero me sentir confortável Por exemplo Viagem Seja viagem de avião Viagem de carro Então eu resolvi juntar As duas coisas juntas Um look que me ajuda A me sentir mais estilosa Com o conforto Que eu amo Enfim E faz parte do meu estilo Hoje em dia 100% E essa calça eu gosto De usar ela de vários jeitos Com blusa preta Com blusa branca Mas eu resolvi colocar Com essa blusinha aqui Que é um cropped vermelho Porque está muito calor Eu estou aqui suando Então é justamente Para poder tentar amenizar Esse calor Eu estou aqui suando Porque eu estou com tudo fechado Para gravar o vídeo Para vocês E acho que o fato aí De ter malhado E de me arrumar Já levantaram muito meu astral Nessa quarta-feira Também é só pensar Que quarta-feira é quase quinta Quinta é quase sexta E sexta é meu aniversário Então Bora Hoje é quinta-feira E eu vim compartilhar com vocês O quarto look Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês Um look Que eu confesso Que foi um look do improviso Assim, da hora Fiquei olhando para o meu armário Algumas horas Tentando pensar no que eu colocaria Por quê? Hoje eu acordou O tempo aqui no Rio Mais chuvoso Mais friozinho Só que ao mesmo tempo Eu não trabalho no ar Então assim Não está nada Muito frio Então eu fiquei naquela dúvida Coloco uma coisa mais de friozinho Ou não E aí eu resolvi compor esse look Com uma calça jeans Que ela é super confortável Eu falaria que ela era uma mom jeans Mas muitas pessoas me julgam aqui Falando que algumas mom jeans Não são mom jeans Então eu vou mostrar E vocês denominam aí Qual é a calça que vocês acham Que essa calça é Ela pode ser considerada Uma mom jeans Que foi assim como eu comprei ela Na etiquetinha da loja Mas também ela pode ser Uma calça mais reta Uma calça girlfriend Então assim Tem muitas possibilidades Que podem ser essa calça Me dizer aí Qual você acha que é delas E aí eu resolvi usar Uma peça que eu amo Que é uma peça que sempre compõe Todos os meus looks Uma peça que faz muita diferença pra mim Que é uma terceira peça O uso da terceira peça É fundamental assim Na minha vida Sempre Seja a terceira peça Um kimono Uma Um blazer Uma jaqueta E aí eu coloquei Esse kimono Uma calça mom jeans Barra Reta Barra Uma calça jeans E uma blusa branca Poderia ficar só de calça jeans E a blusa branca Poderia Mas quis colocar a terceira peça Pra dar uma incrementada no look Deixar ele mais bonito E eu super colocaria com esse look Também um mulezinho Assim sabe Acho que ficaria super bonito Super descolado Mas como eu tô em casa Não tô vestindo nada real Nos pés Meus sapatos Inclusive esqueceram Que eu existo Vai ser esse o look É o cenário do vídeo Tá ficando ótimo Só que não Último dia do look Todos os dias E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês O look de sexta-feira Que é o look do meu aniversário Eu tinha comentado com vocês Que era o look do meu aniversário Que sexta-feira seria um look especial E hoje eu coloquei um look básico Mas que pra mim é especial Porque eu me sinto muito bem Eu amo essa peça Eu tenho amado essas peças Depois eu vou compartilhar com vocês Algumas peças que eu tenho mais armadas No meu armário E essa peça especificamente É uma peça que eu amo Que eu me sinto super bem Super confortável Que é uma saia midi de couro Eu amo saia midi Eu tô amando todas as peças em couro E eu não sei se vocês estão reconhecendo Mas essa blusinha aqui É a mesma blusa que apareceu Na segunda-feira Então eu resolvi colocar Essa blusinha E a saia de couro Que é um look que eu amo muito Que eu uso muito Com certeza na rua eu estaria aqui Com brincão Com todos esses acessórios assim Mais poderosos Mas enfim Eu já estou aqui com a minha make Toda preparada Para o dia do meu aniversário E vim compartilhar com vocês o look Que é esse look Que eu me sinto super confortável Super eu mesma Super estelosa E eu amo Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar aí junto comigo Durante essa semana Todos os looks Nesse barra desafio Barra vida real Que é o que eu vesti Todos esses dias Durante essa semana Se você tá com vontade De ficar de pijama Fica de pijama Mas se você tiver com vontade De se arrumar Se arruma também Que é super importante A gente se sentir bem Com a gente mesmo Se você gostou Não esquece De deixar o seu like Aqui embaixo Muito obrigada Pela companhia E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo E até lá E até lá E até lá E até lá